Música Olha quanta gente chegando na feira! E como as marcas fazem para atrair visitantes para os seus estandes? Esta aqui, por exemplo, oferece uma vista aérea de balão para promover o novo fungicida com a primeira carboxamida multissítio. O lançamento de homenaxe e o balão da entrada da feira é uma ideia porque a homenaxe é uma solução inovadora. É um novo fungicida para o controle de doenças na cultura da soja. Na realidade, essa inovação é uma mistura de uma carboxamida junto com um protetor multissítio para os controles de ferrugem, de oídio e de mancha alva, ou seja, de um grande espectro de doenças da cultura da soja. Nesta outra marca, visitantes atentos ao lançamento de um novo inseticida. O produto vai direto no temido percevejo, no milho, na soja e no arroz, funcionando onde outros produtos não são eficazes, no manejo de resistência. A busca por novas tecnologias é constante. Nós temos vários exemplos de resistência de insetos a vários princípios ativos, inclusive a produtos transgênicos, proteínas BTs principalmente. Os insetos desenvolvem resistências, então essa rotação de princípios ativos dentro da agricultura é necessária. Os fertilizantes também estão inovando. Com demonstração do que acontece com a planta, se falta um nutriente. Como lançamento, um foliar, que ajuda as culturas a se recuperarem em caso de estresse por fatores climáticos. Nós trouxemos para o estande aqui da Expo Direto uma academia de nutrição de plantas. E para nós é fundamental, o produtor, o que nós vemos acima do solo, que é a planta, é apenas a ponta do iceberg. De fato, nós temos que pensar para baixo o que a gente está fazendo com o solo. Então nós temos aqui, a gente fala sobre o solo, a importância de olhar os vários tipos de solo, fazer análise, fazer a recomendação da adubação e olhar todos os nutrientes. Mesmo com a estiagem que afeta a grande parte do Rio Grande do Sul, o clima é de otimismo aqui na feira. As marcas estão investindo em estratégias e lançamentos para alavancar as vendas e atrair o produtor. As máquinas gigantes sempre chamam a atenção. Esta mescla peso, potência, rendimento e conforto. A gente tem recebido produtores aí otimistas que já estão, já vêm planejando a aquisição de produtos. E esse cara, esse produtor que se planejou, ele está conseguindo executar as compras, conseguindo executar o seu investimento normalmente. O produtor de soja, Rodrigo, estava namorando, pesquisando, mas cauteloso. Neste ano, a quebra deve ser de 20 sacas por hectare lá na propriedade dele. A gente já veio de uns quantos anos bons, sempre veio investindo, então agora é o momento da gente segurar, ter cautela, mas olhando as máquinas, tendo conhecimento, no próximo ano, quem sabe a gente voltar a investir em maquinário, em tecnologia e tudo mais. E a conectividade? Só se fala nisso, não é mesmo? Neste aqui, da linha média, tudo está interligado. O trator traz recursos com mais opções, como piloto automático e a conexão direta com suporte de operações, para que com os dados, o produtor volte para a máquina e corrija a operação. As marcas estão otimistas, até porque o planejamento não é só para uma safra. O produtor entende também que o produtor agrícola tem um negócio de longo prazo na mão. Então, as próprias linhas de crédito são longo prazo, então estamos falando de 4, 6, 8 anos. Ele sabe que esse é um momento onde é cíclico, a gente já viveu várias vezes esse tipo de situação, e ele pesa os investimentos, mas ele continua fazendo, porque ele sabe que o ano que vem ele precisa produzir, no outro ano ele precisa produzir. A gente, se parar no tempo, não vai, vamos botar assim, mais para frente, vai ficar muito defasada as máquinas, então tem que estar investindo à medida do possível que puder, tem que investir. Enquanto isso, dá uma namorada nas máquinas aqui na feira, né? Com certeza, tem que namorar o maquinário. Com certeza, tem que ir embora.